Pessoal, vamos falar do aumento de preços da gasolina que está vindo aí, hein? Isso não vai ser bom para Bolsonaro, não. Essa notícia foi sugerida por Lucas dos Santos, M. Padum e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha que coisa, né? O valor do óleo continua subindo, está na faixa de 110 dólares o barril agora, continua subindo, mas pior do que isso, o próprio dólar subiu de valor, né? Vocês lembram a coisa de um mês atrás? O dólar estava num patamar ali de 4,60, agora já está a 5 reais de novo, subiu de valor. Isso significa que muito, provavelmente, a gasolina vai aumentar mais uma vez e pode ser uma alta de até 25% na gasolina agora, que deve acontecer nos próximos dias ou próximas semanas, né? Isso não é uma coisa que vai pegar bem para Bolsonaro, não, tá? Pode esperar que isso daí é um problema, até porque você fica naquela situação, né? Teve um grande aumento da gasolina lá atrás e daí, depois desse grande aumento que teve lá atrás, a gasolina caiu de preço, o barril de petróleo caiu de preço, o dólar diminuiu e, no entanto, não houve diminuição da gasolina, né? Ficou no mesmo patamar. E agora, agora que vai ter o contrário, agora tem aumento, agora tem um aumento, né? Isso é um problema realmente. É o que eu falo para vocês. Essa questão da Petrobras, a grande questão é justamente o monopólio. Fica na mão da Petrobras. A Petrobras acaba decidindo o melhor para ela, que o melhor para ela é sempre, lógico, repassar os aumentos, não as diminuições. As diminuições viram lucro, os aumentos tem que repassar, não tem jeito, né? Com isso, você tem essas coisas aqui, ó. A Petrobras faturou bilhões às custas do povo, diz Bolsonaro, porque faturou agora 44 bilhões como lucro trimestral desse ano. Primeiro trimestre desse ano, 2022. Ela lucrou 44 bilhões de dólares. Desculpa, de reais. Isso é muita coisa, sim. O ano passado, ela já teve um lucro recorde de 106 bilhões. Isso ao longo de todo o ano de 2021. Então, ao longo de todo o ano de 2021, ela lucrou 106 bilhões e agora, no primeiro trimestre, um quarto do ano, ela lucrou já quase metade do que ela lucrou ano passado. E detalhe, ano passado já foi um lucro recorde. Já foi um lucro acima do normal da Petrobras e agora ela teve mais um lucro com isso daí. Então, realmente, você começa a ter esse negócio. Pô, caramba. É uma vantagem muito grande da empresa poder aumentar o preço agora. Até 25% vai aumentar a gasolina, segundo a expectativa da NP, do pessoal. Ah, mas então você acha que a Petrobras deveria segurar o preço? Bolsonaro está certo, tem que dar um jeito de diminuir o preço? Não, não pode fazer isso. Por quê? De fato, indústrias de petróleo no mundo todo estão lucrando mais com esse aumento do petróleo, com esse aumento do valor do barril do petróleo. É natural que a Petrobras tenha a remuneração dos investimentos que ela fez no passado. Ela investiu um bocado de dinheiro para achar poços, para perforar poços. Então, no final das contas, ela tem que remunerar esse investimento. Se você agora falar que, ah, não, ela não pode ter lucro, tem que diminuir o lucro para bancar a gasolina do brasileiro, o que vai acontecer? A empresa vai ficar sem investimento para o futuro. Você resolve o problema imediatamente, mas você cria problemas para o futuro. Foi o que a Dilma fez em 2014. Ela ferrou a Petrobras completamente, segurando o preço do combustível. Então, eu continuo esperando que não. Deixa aumentar a gasolina. Tem que fazer isso. É melhor pagar agora do que criar essa dívida para pagar mais adiante. Não tem jeito. Qual que é o grande erro deste problema todo? Por que a gente fica com essa sensação de que, pô, não tem jeito, parece que a Petrobras está ganhando dinheiro em cima das pessoas? É justamente por ela ter esse monopólio enorme. A Petrobras tinha que ser privatizada, e privatizada em pedaços, para deixar cada pedaço concorrendo com o outro. Havendo um livre mercado aqui, se você privatizar a Petrobras como um todo, ela vai continuar com o mesmo problema. Eu ainda acho que é melhor assim do que ela estatal. Porque, como eu falei, ela estando nas mãos do Estado, sempre a gente corre o risco de, primeiro, ter um líder populista que vai fazer questão de segurar o preço de gasolina. E, no final das contas, a gente vai pagar muito mais caro depois por essa burrada que ele fez lá no passado. E, além disso, tem toda a despesa de ser estatal. Ou seja, tem um monte de sanguessuga pendurado em um monte de lugar lá da Petrobras, afiliado político e coisa e tal. Isso tem diminuído, mas a verdade é que ainda tem muito lá. Então, ou seja, só privatizar já resolve. Mas o ideal seria privatizar e quebrar ela em pedaços. Isso que traria a solução desse negócio. Isso quer dizer que a gasolina não iria aumentar quando tiver um aumento do petróleo internacional? Não. Iria aumentar, porque é interesse das empresas. Precisa disso. O custo dela aumentou. Mas, ao mesmo tempo, quando tivesse redução do petróleo, o preço iria cair. É o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o petróleo subiu no início do ano, caiu depois quando caiu o valor do barril do petróleo. Já está num patamar já quase normal lá. É possível que suba agora novamente? É possível que suba agora. Mas repara como é que foi nos Estados Unidos. Subiu, caiu, subiu de novo. Aqui no Brasil foi subiu, estabilidade, subiu, estabilidade. Ou seja, não cai. Não cai por quê? Porque não tem concorrência. Por que o preço cai quando tem concorrência? Porque eu quero ganhar mercado. A minha empresa, o meu pedaço da Petrobras quer ganhar mercado. O que eu faço? Eu jogo o preço para baixo para conquistar mais clientes. Com isso, os outros pedaços vão ter que diminuir o preço também. No final das contas, você consegue ter o livre mercado garantindo a maior eficiência possível nisso daí. Então, as notícias não estão boas. Pelo visto, vai ter mesmo um aumento de gasolina nos próximos dias. E vamos ver como é que Bolsonaro vai se comportar com isso daí. Porque já está... Realmente, o lucro da Petrobras está crescendo. Mas, olha só, é o lucro de todas as empresas petrolíferas. E é um lucro que é merecido. Por quê? Porque ele está remunerando investimentos que foram feitos lá atrás. Então, tem que ter muito lucro mesmo. Tem que torcer para dar muito lucro. Por quê? Isso significa que vai ter mais gente ainda disposta a investir em novos postos de petróleo, em novas descobertas de petróleo. E aí, você tem, no final das contas, mais adiante, um petróleo a um preço mais adequado. O que tem que acontecer com a Petrobras? O erro que está por trás dessa coisa toda é ela ser estatal e ser esse monstro monolítico que tem por aí. Já está mais do que na hora de privatizar isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.